Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado! A sexta-feira, 25, é de festa para Madalena, filha dos atores Yana Lavigne e Bruno Gissoni, que completa um ano. No Instagram, ele compartilhou uma foto em que aparece com a garotinha no colo e comemorou. Bom dia! Boa vida! Amém, escreveu ele na legenda.